MENOR ROYAL MENOR ROYAL Evitem o gás. Vão para a zona segura. Contrato de gol a segurar. Contrato de oportunista marcado. Inimigo chegando na A.O. Suprimentos marcados. Asegurar o pacote. A equipe inimiga está acompanhando a sua posição. Nós vamos vestir o localizado. Você tem decisão para atacar todos os alvos. Jote! Jote limpo! Jote limpo! Jote limpo! Jote limpo! Jote limpo! Jote limpo! Contrato concluído. Caixas de suprimento encontradas. Jote limpo! Vande inimigo a cima! O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Movimento. Bande aliado acima. Começando uma retura. A gente tem uma rede aliada a caminho. O círculo está se fechando. Vem. A gente tem uma retura. Bande. Sofre o lençol. Sofre o lençol. Criação. Vem. Criação. Criação. Vem. 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 Criação. 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 O que é isso? Carga explosiva plantada. Já chegando. Marcando nova zona segura. Caralho, fui atingido. E-X-R, hostil na sua orça. Vem a toque! Avistado no alvo. Patrulha, hostil abatiu. Vem a toque! Patrulha, hostil abatiu. Patrulha, hostil abatiu. Eles estão mirando em mim. Fã de inimigo acima. Fã de aliado acima. Começando a varretura de radar. O tempo acabou. O objetivo falhou. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Fã de inimigo acima. Fã de inimigo acima. Fã se aproximando. Realocando a zona segura. Eles estão mirando em mim. Inimigo chegando na AO. Estação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Fã de inimigo acima. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. A amiguação acabou. Os preços voltaram ao normal. Indicando ponto. Engaixa a dano. Indicando ponto. Só restam vinte e cinco. Belo tiro. Muito melhor. SMT. Marcado. Fã de inimigo. Fã de inimigo. Vá se aproximando. Vão para a zona segura. Isso que louco. Eles estão mirando em mim. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Posto de socorro aqui. Muito melhor. Posto de socorro aqui. Contrato fracassado. Vamos abrir o olho. Posto de socorro aqui. Vamos nessa. A zona segura está longe. Ataque aéreo de precisão a inimigo. Se cobram. Ataque aéreo de precisão a um top 10. Você era um dos 10 restantes. A zona mais forte da próxima vez.